Então, você decidiu criar o teu canal do YouTube esse ano? Você acordou e disse, agora sim, eu vou criar o meu canal. Primeiramente, eu quero te dar os parabéns. Parabéns, meu amigo, parabéns, minha amiga. Essa é a primeira decisão de uma jornada incrível aqui nessa plataforma. Fala, meus amigos, aqui é Rodrigo Góes. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E nesse vídeo, nós vamos te ensinar passo a passo como criar um canal e como configurar da forma certa. Configurações secretas que eu demorei anos para entender, anos para colocar em prática nos outros canais que tenho e técnicas que deram certo para mim e com certeza vão dar certo para você. Já te adianto logo, não pula esse vídeo, não sai desse vídeo, porque no final vão ter dicas que são indispensáveis para o seu crescimento aqui no YouTube. Todos os dias eu recebo comentários de pessoas nos meus vídeos dizendo esse ano eu vou começar um canal. Olha, esse ano eu pretendo iniciar um canal. Eu fico pensando o que leva as pessoas a adiarem tanto tempo a começar a criar o seu canal no YouTube. Quando eu olho os meus vídeos dos meus canais, eu tenho um vídeo que já passou 100 mil visualizações. Sabe o que eu penso? Por que eu não comecei antes? Começa, cara. Pega o que tu tem na condição que tu tem, enquanto não tem melhores condições ainda. Essa frase que quem falou foi o Mário Sede Cortella. E começa, começa com o equipamento que tu tem, do jeito que tu tem. Um dia eu postei o primeiro vídeo, um dia também eu fui iniciante. E adivinha, os meus vídeos davam 3 visualizações, 4 visualizações, 9 visualizações em 24 horas. No máximo, no máximo, estourando 18 visualizações em 24 horas. Se eu tivesse desistido hoje, eu não teria os resultados mínimos que eu tenho. São poucos resultados, mas são resultados. O segredo é começar. Ah, Rodrigo, mas os meus vídeos não estão sendo indicados pelo YouTube, hein? Meu amigo, paciência. Uma hora vai ser. É só postar conteúdo de qualidade. A primeira dica que eu vou te dar é definir um nicho, cara. Defina um nicho, minha amiga. Talvez você começou um canal e você está chutando para tudo quanto é lado. O YouTube não vai te recomendar, enquanto você não definir, não for específico, um nicho. O que é nicho, Rodrigo? Por exemplo, vai falar de saúde? Fala de saúde. Vai falar de emagrecimento? Fala de emagrecimento. Vai falar de limpeza? Vai falar de jogos de game? Me fala de uma coisa só para que o YouTube entenda qual é o teu público e indique teus vídeos para o teu público, para o público-alvo, para o público certo. Você não fica chutando de um lado para o outro. Defina um nicho. Talvez precise definir um subnicho. O que é um subnicho? Por exemplo, você vai falar de saúde. Na saúde, você pode falar de emagrecimento. Você pode falar de diabetes. Você pode falar de uma doença específica. Você pode falar sobre doenças como mentais, depressão, ansiedade. Cara, define um nicho específico. E talvez até subnicha ele para que você consiga ter um público-alvo, um público certo. Aí você, meu amigo, aí você vai estourar. Não estou contando balela para ti aqui, não. Estou falando de coisas que eu coloquei com experiência própria nos meus canais e que está dando certo. A segunda dica é use as tendências. Use tendências do momento. Por exemplo, o que no teu nicho está sendo hoje mais visualizado? Vai lá no Google Trends. Vai lá no próprio YouTube e pesquisa lá. Conforme o teu nicho, coloca a palavra como. Faz vídeo que as pessoas estão procurando. Não vídeos para você mesmo. Tem gente que faz vídeo para ela mesma. E aí depois quer que os vídeos sejam visualizados. E eu estava conferindo o canal de uma pessoa e eu estava vendo lá. Ela coloca os temas assim. Como eu acordei hoje. Como eu me visto para sair para um jantar. Gente, as pessoas não estão interessadas na sua vida. A não ser que você seja um digital influencer que já esteja famoso. As pessoas estão interessadas em coisas para elas. Faça vídeo para a tua audiência. Não vídeos. Para você mesmo. Quando você entende essa sacada, a sua mente explode. O conteúdo vai ser divulgado e compartilhado para as outras pessoas. A terceira dica é não desista. Isso mesmo. Simples. Não desiste. Segue uma sequência. Para que você consiga colocar ali uma rotina. Para que o teu público entenda que naquele dia você vai subir um vídeo. E não falha. Tente que coloque um vídeo hoje. Aí vai colocar um vídeo daqui a dois meses. Aí quer ter resultado. Meu amigo, por favor, né? Coloca um vídeo hoje. Aí diz. Aí o meu vídeo não está sendo compartilhado. Não está sendo divulgado pelo YouTube. Também faz dois meses que tu não posta um vídeo no YouTube. Aí você quer ter resultado. Bora lá começar um canal? Vou mostrar para você aqui agora. Passo a passo como é que a gente inicia em 2023 o canal. Primeiramente a gente vai entrar aqui no Google, no computador. E a gente vai colocar lá Gmail. E você vai criar um e-mail para você. Vou ensinar bem rapidinho aqui para não ter enrolação comigo aqui. Não tem muita enrolação não. Eu vou direto ao ponto. Você vai utilizar este novo e-mail para ele ser o e-mail do canal do seu YouTube. Do seu canal do YouTube, tá bom? Então você vai colocar lá o seu nome, o seu sobrenome. E um e-mail. Eu aconselho você. Se você quer fazer dois canais, faz com e-mails diferentes. Vai que um dia a gente pensa que não vai ser hackeado. Mas vai que um dia o seu canal seja hackeado. E se cair o seu canal, se tiver dois canais no mesmo e-mail, vai cair os dois. Então eu aconselho que faça um e-mail para cada canal do YouTube. Então criado o seu e-mail, entrando aqui no YouTube, você vai aqui nessa barrinha do lado e vai aparecer a opção lá. No meu não vai aparecer porque eu já estou logado, mas não vai aparecer. Criar um canal. Você vai criar um canal. Vai aparecer aqui essa forma já aberta aqui para você. Diferente. Agora você vai aqui e entra em seu canal. Então você confere que agora você tem um canal. E agora a gente vai configurar esse canal para virar um canal de sucesso. Você vai clicar aqui do lado direito. Você vai clicar aqui em YouTube Studio. Isso. Entra aqui no YouTube Studio. Entrando aqui no YouTube Studio, aqui do lado você vai ter o que precisa. Presta atenção. Está tudo aqui ainda praticamente zero, né? Agora você vai lá, desce. Vai aqui em personalização. Personalização. Clica lá. Isso aqui é um rack de sucesso, tá? Vamos lá. Aqui em Branding, tá? Você clica aqui. E aí você vai alterar aqui essas configurações básicas. Vamos lá. A foto da capa você vai alterar. Você já escolheu uma foto, né? Claro. Isso aqui eu creio que não precisa ensinar a você. Isso aqui é o básico. Você escolheu uma foto. Eu escolhi a foto de um menininho aqui. Que eu vou... Vai ser um canal... O meu canal vai ser um canal de games, tá? Digamos que vai ser de games. Pronto. Escolhi. Tá bom? Agora aqui, nessa parte aqui do banner, né? Que é o banner de fundo lá. Presta atenção em uma coisa que eu vou ensinar para você. Aqui tem que ter o tamanho de 2048 pixels por 1.152 pixels, tá bom? Tem que ter esse tamanho quando você for criar. Você pode utilizar o CorelDRAW, o Photoshop, o Canva, tá? Você pode utilizar. Desde que tenha essa metragem certa aqui. Essa medida certa aqui, tá bom? Então, vamos alterar. Eu já escolhi um. O nome do meu canal vai ser Sei Lá. Tá bom? Olha. Já escolhi. Você tem que prestar muita atenção nisso daqui. Porque aqui tem o tamanho ideal para todas as configurações. Aqui, ó. Visível em TVs, tá bom? Visível em computadores. E visível nos dispositivos móveis, que é o celular. Tá bom? Então, você tem que deixar essa medida certa. Para que você não erre e não fique o canal com a capa toda bagunçada. Um banner todo bagunçado. Então, pronto. Ok. Já escolhi aqui a carinha do dele. E sei lá. Aqui embaixo na marca d'água. Isso aqui é uma dica que eu vou te dar. Não me ensinaram no início. E é importante isso daqui. Tá bom? Você vai lá no Google e coloca assim, ó. Botão. Botão. Inscrever. Ou inscreva-se. Tá bom? O que que eu faria lá? Isso aqui eu vou ensinar para você. Eu pegaria um botãozinho desse aqui. Esse aqui, ó. Eu pegaria esse. E eu salvaria lá na minha área de trabalho. Tá? Salvaria na minha área de trabalho. Virei aqui em personalização de novo em marca d'água. E eu alteraria para esse botão. Por quê? Presta atenção aqui numa coisa. Quando a pessoa entra aqui no teu canal. Aqui é o meu canal, Dicas do Góis. Que ela abrir o teu vídeo para assistir. Quando ela clicar aqui na marca d'água, nesse botão. Olha o que aparece aqui, ó. Dicas do Góis. Inscreva-se. Olha só. O botãozinho aqui, ó. Então, já é mais um lugar que você pode utilizar para deixar um botão de se inscrever. É uma oportunidade. Não perde essa oportunidade aí, cara. Não perde. Então, vamos aqui agora, nessa outra opção aqui, ó. Informações básicas. Aqui, informações básicas. Você vai colocar o nome do seu canal. Eu escolhi o nome do meu canal. Vai ser... Sei lá. Sei lá. Aqui no identificador, você vai colocar aqui, ó. Escolha o identificador exclusivo para adicionar letras ou número. Aqui é aquele que vão... Vai ficar abaixo do seu nomezinho lá no seu canal. Tá bom? Por exemplo, meu Dicas do Góis vai estar lá. Arroba Dica do Góis. Tá? Eu não vou colocar nenhum aqui agora. Você pode escolher um para você aí, tá? Ver se está à disposição. É o teu arroba. Aqui é o teu arroba, tá? Aqui na descrição, você vai colocar sobre o que vai falar o teu canal. Eu vou escrever aqui, ó. Esse canal. Aqui nesse canal. Vamos jogar juntos. Exemplo, tá? Não segue isso aqui exatamente. Você vai colocar o teu nicho. Aqui nesse canal, nós vamos falar de costura. Aqui nesse canal, nós vamos falar de crochê. Aqui nesse canal, nós vamos falar de emagrecimento. Aqui nesse canal, nós vamos falar de game. Aqui nesse canal, nós vamos falar sobre cozinhar. Cara, você pode usar aqui. Eu tenho mil. Você pode colocar até mil palavras. Então, adiciona aí as palavras, as letras, tá? E, sinceramente, vai ficar um canal top. Então, vamos lá. Coloquei aqui informações básicas. Publicar. Ok. Já está no ponto? Calma, ainda não. Ainda tem uma outra coisa que a gente vai fazer. Tá bom? Desce lá para baixo aqui. Claro, né? Desce lá para cima. Ô, bicho burro. Desce. E clica aqui, ó. Configurações. Aqui em configurações, nós vamos configurar aqui, ó. A moeda do teu canal. Você vai colocar lá o Real Brasileiro. Procura, tá bom? Aqui em canal, aqui em geral, tá? Aqui em canal, você vai colocar o país que você quer que os seus vídeos sejam compartilhados. Se for o outro país, você coloca aqui. Se você está lá em outro país. Você pensa que tem gente que não assiste outro país? Tem. Essa semana eu tive um comentário de uma pessoa de Moçambique. Esse cara aí, ó. Desse comentário. Obrigado por assistir meus vídeos, amigo. Você em Moçambique. Sucesso para você. Vamos lá. Aqui você vai colocar as palavras-chave do seu canal. Por exemplo, nesse canal aqui, é um canal gamer, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Gamer. Uma palavra-chave. Vamos colocar aqui, ó. Jogos. Vou colocar aqui. Amigos. Vou colocar aqui. Não é muito minha área game, mas eu estou dando só uma ideia aqui. Cara, você tem 500 opções aqui para você colocar de letras. Então, você escolhe as palavras-chave para o público encontrar o teu vídeo, tá? Jogos, game. Se for de alimentação. Se for um canal que vai falar sobre renda online. Coloque dinheiro. O meu canal do YouTube, por exemplo. Lá eu coloquei. YouTuber. Ganhar dinheiro com YouTuber. YouTubers. Eu coloquei lá. Como crescer no YouTube. Então, são frases que o algoritmo vai entender para ele poder compartilhar para as pessoas o teu vídeo. Para o teu público certo. Para o teu público alvo, tá bom? Então, essa daqui. Nas configurações avançadas aqui. Por enquanto, não mexa ainda, tá? Você precisa começar. E aí, salva. Tá bom? Parabéns. Temos um canal. Olha como ficou bonitinho. Olha aí, ó. Sei lá. Vídeos toda quarta-feira. Aqui. As redes sociais. Aqui do lado aqui. A imagenzinha. Tá bom? Aqui no seu canal, você aperta aqui, ó. Criar. E aqui, enviar vídeo ou fazer transmissão ao vivo. Tá vendo como foi fácil criar um canal aqui no YouTube? Agora você terminou. Você vai levantar o teu primeiro vídeo. Se você tem o desejo de começar um canal. E esse foi o incentivo. Comenta aqui embaixo. Eu vou começar um canal. E a gente vai comemorar junto aí o início de uma jornada aí no teu canal. Se inscreve. Ative as notificações. E dá o like aqui no meu vídeo, tá bom? Dá essa força aí pro Rodrigo Góes. Olha esse vídeo aqui. Eu tô mostrando pra você como foi que eu monetizei o meu canal. Um canal em 15 dias. Olha as estratégias que no final do vídeo lá. Eu dou as dicas de como foi que eu monetizei. E talvez sirva pra você de alguma forma. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, hein? Um beijo. E até o próximo vídeo. Valeu!